Pessoal, faltam 13 dias para as eleições. 13 dias decisivos para votar 13. Então, quero pedir a você que mobilize a família, os amigos, a sua rede social. É agora a hora decisiva, é a hora que as pessoas estão tomando a sua decisão. Eu peço o seu apoio nesses últimos 13 dias para votar 1310 para deputado federal.